Olha, os homens da Força Nacional já estão em Goiás para combater especialmente a questão do homicídio aqui na capital. E nós fazemos uma reportagem agora mostrando como está sendo esse trabalho da Força Nacional, como vai funcionar e está funcionando, por exemplo, o combate ao crime organizado e mais, qual será a forma para diminuir o índice de homicídios. Mais detalhes agora com Flávio Moreno. O trabalho da Força-Tarefa, que começou na semana passada e deve durar seis meses, vai guiar as investigações e ações ostensivas e abranger diversas áreas que vão além da segurança pública. A ideia do projeto piloto do Ministério da Justiça, que também está sendo desenvolvido em outros quatro estados além de Goiás, é pensar na prevenção e não apenas na solução imediata de crimes isolados. Para este projeto modelo, 100 homens da Força Nacional, entre eles policiais civis, peritos, escrivães e um delegado, já estão nas regiões noroeste e oeste de Goiânia, áreas que têm altos índices de homicídios e assaltos. O objetivo é identificar as principais causas que levam ao aumento de crimes. A ideia é formar um grupo de trabalho para que a gente consiga identificar o nascente, o nascente do crime nas regiões focais que foram identificadas anteriormente. Essas manchas vermelhas aqui no mapa das regiões que receberam a Força-Tarefa representam o alto índice de criminalidade, nesse caso aqui, de homicídios. Já nesse outro mapa, são os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos. A polícia quer saber por que tem tanto crime ao lado de bairros, onde não tem praticamente nada. O que acontece? Alto índice de tráfico de drogas, prostíbulos, ou pode ser, por exemplo, um problema social, como falta de iluminação pública ou educação? A grande vantagem da operação é essa inteligência do pré-crime, da gente entender o que está acontecendo, o que fomenta o crime, e da metodologia de atuação conjunta, da operação integrada, da metodologia de atuação em Força-Tarefa. Para sustentar esse trabalho investigativo, são usadas tecnologias que já existiam no Estado e outros da Polícia Federal, para monitorar criminosos, por exemplo. O recurso oferecido pelo Ministério da Justiça para a primeira etapa do projeto, 4 milhões de reais, deve ser usado para a compra de novos equipamentos. Um grupo de pesquisadores do Instituto Federal Goiano também está pesquisando as duas regiões. O resultado desse estudo com as investigações da Delegacia de Homicídios vai gerar um relatório que deve embasar a segunda fase do projeto do governo federal, com a implementação de políticas públicas que ataquem fatores sociais que estimulam a criminalidade. Nós não vamos investigar o homicídio X, o roubo Y ou o latrocínio Z. Nós vamos investigar aqueles fatos criminosos extremamente relevantes, densos, que acabam culminando com toda essa microcriminalidade.